Eu tenho que agradecer a oportunidade que eu tive de aplicar o seu produto. Teve resultado do cliente, um resultado do qual não foi trocado nenhuma peça do veículo. Teve uma mudança em uma otimização exponencial, tanto que o cliente já andou com o carro, ele falou que estava melhor do que estava antes mesmo de nem estar entupido. Chegou o cliente aí. Vem pra cá, já que estamos batendo papo aqui. Olha o dono do carro aqui. Senta aqui, puxou um banquinho aqui. Olá, tudo bem? Prazer, Arnaldo. Tudo de bem, prazer, Luiz. E aí Luiz, você que é o dono do Vecta lá? Sou. E aí, como é que está o Vecta agora? Sarou, né? Sarou. Quanto tempo você estava com esse carro desse jeito aí? Ah, eu tenho esse carro faz seis anos. Aham. Tá. E sempre ele dá esse estouro aí e eu estourei dois, aquele fluxo de ar. Aham. Que vai no tubo do exaustor, isso. Entendeu? Medidor de massa lá. É, estourei dois. Aham. Daquele lá. E não melhorava, não melhorava. Aham. Aí aconteceu de eu estar com a aceleração total pisada. Aham. E não sai de dois mil giros, dois mil e poucos giros. Aham. Entendeu? Aí eu falei, eu vou partir. E na gasolina também não andava? Na gasolina, pior. Pior ainda. Pior ainda. No gasolina andava menos. É. Aí meu amigo aqui, levei nele lá e falou assim, se vira. Agora eu quero ver. Aham. Aí fez, 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 fez até que... Sabe o que nós fizemos? Usamos um produto, um spray e um litro, meio litro de produto chamado Heavy Duty. Só isso. Rapaz, olha. É impressionante. Ele veio falando, meu, eu não conheço. Ele veio falando que ele não acreditou que foi feito, que não trocou nada. Tá com uma aceleração que tá louco. Então, na verdade o que nós fizemos? Limpamos todo o fluxo de combustível. Certo. Então, praticamente, o sistema de injeção voltou ao natural, vamos chamar assim. Sim, sim. Tá? E limpamos todo o sistema de queima. Desde a entrada de ar. É a gasolina esse carro. Então, mesmo a gasolina. É. Então, mesmo a gasolina. Nós limpamos o sensor de massa, né? Que você trocou duas vezes naquela área. Sim, sim. E já assentamos a válvula, equalizamos o cilindro, tá? E aproveitamos, limpamos o coletor e limpamos o catalisador. Ele quebrou duas vezes a... a... como é que fala? Borboleta. A borboleta de abertura do ar. Sim, aham. Quebrou duas. Aham. Por isso que eu tive que trocar. Sim. Quebrou duas borboletas naquela. Naquela época devia estar dando contrapressão. Contrapressão do combustível. Ixi, ele tava estourando lá. Contrapressão tava dando... Ixi, ixi. Era um cabo de guerra ali. Na realidade, você tinha o catalisador entupido. Sim, sim. Mas ficou show de bola agora. Aham. Agora dá pra dar uns 220 aí. Aqui no Baeta, né? Mais pro lá, emigrantes e tal, dá mais. Então faz o seguinte. Pra não quebrar o motor, tá? É melhor não. Não, põe o telefone no motor que fica melhor ainda. É melhor? O único risco que você tem é pegar a multa. Tem um outro produto aí que ele... Ele dá um redutor de atritos junto com outros benefícios também. Mas... Ele deixa o motor mais liso. Elimina a partida seca. Não come mais bateria. Tá? Na hora que você dá a partida, ele pega na primeira. Uhum. Tá? E com o incêndio de atrito baixíssimo, então acerta ele e sobe de giro rapidinho. Né? Então com isso aí, você não tem mais desgaste da brunzinha, não tem um gasto de camisa, assim por diante. Ele não tem muito óleo pra arrastar. Esse motor eu fiz ele no ano passado. Tá? Então... Você tem esse motor aí por um bom tempo. Sim, sim. Na realidade, se cada troca de óleo você colocar o material... Então nós fizemos no laboratório, medimos no laboratório, um carro com 10 mil quilômetros, não é? Colocando o produto desde zero, desde zero. A hora que o carro tiver com 100 mil quilômetros, o desgaste tá próximo dos 10 mil com o produto. Então nós estamos falando 10 vezes menos desgaste. Uhum. Tá? Como se tivesse acabado de fabricar. É, acabado de fabricar. É, acabado de fabricar. É, antigamente tinha vários produtos daqui. Inclusive nós já fizemos uma demonstração usando um paleo weekend, rodamos aí em torno de 170 mil quilômetros, tá? Colocando o produto, depois fizemos uma medição olhando via boloscópio, né? Tira uma camisa. Põe no óleo. É, põe no óleo. Aí você vê a camisa, o brunimento está de zero. Não mexeu nada. Hum. Ele protege, né? O atrito, né? É, porque na realidade, em vez de você desgastar o metal, você começa a comer o filme de tefrão. Hum. Então eu substituo o desgaste metálico pro tefrão que você recoloca a cada troca. Sim, sim, sim. Tá? Então você não tem mais a raça de metal. Certo, certo. Então assim, enquanto tiver o tefrão, quem trabalha é o tefrão que desgastando. Não tem mais atrito. É, você substitui o desgaste metal pro desgaste tefrão. Poxa. Entendeu? Muito legal. Então em cada troca de óleo, você colocar esse material, o que acontece? Você, em vez de gastar metal, você gasta o produto. Claro que ele se autodesgasta. Sim, sim, sim. E outra, além de autodesgastar, ele é lubrificante. Então deixa o motor mais lido. Você reduz o atrito sensibilmente. É, né? Isso é bom. Bom, hein? Tá bom? Poxa, produto. Beleza? Vamos colocar que vale a pena. Beleza. Próximo passo. Tá bom? Eu agradeço, viu? Obrigado por hora. Agradeço. Porque hora foi difícil, né? Não é, meu amor? Resolveu o pepino. Foi difícil. Resolveu o pepino. Aí tá a receita, aí usa, compartilha aí com seus clientes. Com certeza. Que vai te ajudar bastante a resolver vários problemas aí. Com certeza. Muito obrigado por isso. Na Repara Altas, tá tendo, né? Eu pensei que o catalisador tinha quebrado todo e tinha tampado o escapamento. Aham. Ele vai obstruindo com o óleo. Então. Porque é muito fininho. Ele restringe, né? Todo aquele volume de óleo que você vai... Carbão que vai passando pelo escapamento, ele vai deirindo e vai fechando. Vai fechando aqueles furinhos. Então esse produto vem e vai derretendo. Ah, pá. Aí, quer dizer, mesmo como não é um produto inflamável, ele sai em vapor e vai limpando. Ele foi daqui até a oficina dele, aí ele tirou fora lá. Aí passou a luz, os furinhos, tava tudo limpinho. Uhum. Sim. Né? Interessante, interessante. É isso aí. É isso aí. Esse produto é o quê? Japonês, inglês, americano ou baiano? Não, não é. Não deixa ser japonês. Quem desenvolveu foi o meu filho que... Ah, pá. Ele é químico, né? É um óleo modificado. É bom mesmo. Não é um solvente. Não tem, inclusive, ele não é inflamável. Caramba. Tem um ponto de ebulição, vamos chamar de fresh pot, acima de 70 graus. Tá? Então a base dele, inclusive, é biodegradável, assim. Quer dizer, não tem nada a ver com produtos convencionais aí. Então o único problema nosso é que o produto é mais caro, mas, porra, ele funciona. Assim, o mais caro, às vezes, se torna mais barato, né? Para resolver o problema, né? Exatamente. Tido pela relação custo-benefício. Em algumas outras oficinas, nós sabemos que existem mecânicos que não tem uma linha de diagnóstico e sai trocando peças. Sim. Então, nessa ocasião, ele nos proporcionou zero de troca de peças. Então, inclusive, eu vou até falar, eu levei em um outro mecânico próximo de casa, porque ele estava na coisa de mudar de oficina. Sim. Então eu levei perto de casa, ele veio me socorrer na rua. Sabe o que ele falou para mim? Aham. Ele falou para mim que era bomba de gasolina. Bomba de combustível. Que estava... É. Ele falou para mim, bomba de gasolina. Pô, eu também não sou trouxa, né? Certo? Eu falei, pô, bomba de gasolina. Pega na partida. Na gasolina. Que o meu carro é gás. Aham. Ele pega na gasolina. Ele só não acelera mais do que dois mil giros, mas está na gasolina. É. Como é que pode ser bomba? A bomba ou pifa ou pifa. É. Não é verdade? É. Na realidade, você tinha... Aí eu falei, deixa eu levar aí quem conhece, que é melhor do Robson. É. Na realidade, aquela... Como você não usava muita gasolina, muito sistema de combustível, você devia ter formado goma dentro do tanque, goma da gasolina, e ele trava a bomba. Então trava e vai obstruindo a galeria do combustível. Então a bomba funciona, mas não consegue jogar a vazão necessária para trabalhar no bico. Então ele dava falta de combustível. Então você não consegue... Você acelerava, mas não ia. É. Não passava de dois mil... Então esse produto nós colocamos no tanque, justamente para dissolver todo esse material. Certo. Na medida que foi dissolvendo, foi trabalhando. Então foi o tempo do Robson começar a andar para ele poder trabalhar em cima disso. Sim, sim. Poder dar aquela limpada. Olha que vazou, limpou aquele negócio lá e a parte de cima, limpando o catalisador, começou a resolver o problema. Então resolveu um problema direto. Só com o produto. Dei uma parada legal no negócio. Gosto. E eu só ando de tanque cheio, né? Só 30 reais, só de tanque cheio. Entendeu? Às vezes por isso também. Eu uso mais gás, né? É barato, né? Vamos usar, né? É, 40, 50 reais de gasolina. Imagina o combustível lá. Só tem cheiro de borra de gasolina lá dentro. É, borra de gasolina. Tá cheio de borra. Depois dessa, vou encher o tanque hoje. Não, no 70 não. Você põe a ócula no meio. É mais barato. Logo, logo a gasolina abaixa o preço também. Nossa, tá bom. Tá bom? Muito obrigado. Mais uma vez. Obrigado. Agradeço mesmo. Olha, tirou com a mão. Tirou com a mão. Tirou com a mão. Foi muito gratificante e um aprendizado muito bom também. A todo momento a gente tá aprendendo também. Muito obrigado. Charmeiro, né? Tirou com a mão mesmo. Beleza? Beleza. Pô, Zé, você podia quebrar isso aí em dois, né?